Vai, Cristo! Está acelerando! Oh, meu Deus do céu! Meu carro apagou! Vai! Aí! Agora sim! Bem-vindos, senhores! A mais um vídeo no canal do Turco! Estamos... La pista de Paulo Ricardo! Ui, freia! Cristo do céu! Ai! Se você soubesse o que você é, até onde vai a sua fé, se pudesse escolher entre o bem e o mal? Não sei o que, não sei o que. Esse Paulo Ricardo. É... Também conhecido para os íntimos como o Glorioso circuito de Le Castellet na França. Circuito chato! Ai, caralho! Peraí! É do meu lado... Circuito chato! Não gosto, não tem referência das... Das curvas... Eu já corri aqui no Fórmula 1 2008, 2018... Eu nunca sei na hora que eu tenho que frear. Enfim, vamos ver aqui como que está o acetão, competição... Acho que eu deixei muito fácil... A inteligência artificial, hein? Cheguei na reta ali, que pareceu que eu estava pilotando contra uns fusquinhas. Eu estou com o digníssimo... E o sensacional BMW M6 GT3. Essa... Essa maravilha aqui que venceu as 24 horas de Le Mans desse ano... Oh, 24 horas de Le Mans, desculpa. 24 horas de Spa desse ano. É um carro lindo! Combina com o meu volantão ali, ó. BMW, BMW, BMW. É... Essa é a versão 0.3 do Assetto Corsa, que eles acrescentaram a pista do Paulo Ricardo. Eu não fiz um vídeo da versão 0.2. Porque eu esqueci. Desculpa aí. Ok. O que eu estou achando estranho? Ai! Uh! Volta! Volta! É que está meio... Eu não sei se você já ouviu essa expressão aqui. Anestesiado o carro. Estou achando meio chato dirigir esse GT3. Provavelmente eu deveria tirar o controle de tração, mas eu também não configurei o botão que tira o controle de tração. Então... Desculpa aí, tá? É... Leve em consideração isso. E pensa com carinho antes de você dar dislike no meu vídeo. É... Eu estou achando meio chato pilotar. Não precisa ser tão estúpidos, tão difícil, tão... Sem noção que nem é o GT3 do iRacing, que você fritou o pneu numa curva, vai parecer que você está pilotando em cima de uma gelatina. Olha, está muito fácil também, hein? Ei, Jesus amado. Olha, passando... Passando um golzinho 1.0 ali. Só pé e deixa o carro... Passear pela pista. Essas curvas finais aqui. Não sei. Eu não gosto de nenhuma curva desse circuito. Eu não gosto desse circuito. Acho bobo. Essas... Essas faixas pintadas. Olha, eu estou de mau humor hoje, hein? Desculpa aí. Enfim. Olha, já. Meu Deus. É... Eu não sei. Eu não estou sentindo o carro, sabe? O Force Feedback está muito legal. Está muito bom. Está chegando num nível que, para mim, já está chegando a ficar melhor que o Assetto Corsa. O primeiro Assetto Corsa. Mas eu não sei. Eu não sinto o carro, cara. Claro, deve ser só impressão. Também... Olha só, né? Estou fazendo... Voltas de madame aqui. Não estou nem pilotando muito rápido. Então... Também considerem... Aliás, desconsiderem tudo o que eu falo. Ai! Vai! Pra cá! Desconsiderem tudo o que eu falo. Desligue o vídeo e vai ver... Não sei. Opa! Ai, meu Deus do céu! 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 Ah! Caramba! Meu carro afogou de novo. Como que o meu carro afoga desse jeito? Vai! Ai, meu Deus do céu! Como que um carro afoga... Um carro de corrida afoga desse jeito? Tem que ver isso aí, Conor. Tem que ver isso aí. Não sei o que eu estava falando. O que eu estava falando? Não sei. Não lembro. Enfim, esquece. Nesse... Modo aqui também começou... Os primeiros passos no multiplayer, né? Eu li lá no changelog deles. Agora dá pra você fazer... É... Sessões de practice. Não... Você pode abrir um lobby aí pra fazer... Pra ficar dando voltas nos circuitos. É o começo, ó. Estão só testando as coisas. Testando as águas ali. O modo online do competizione deve ser bem complexo. Assim, pra rival... A intenção deles é rivalizar com uma race, né? Então... O sistema online do iRacing é sensacional. É muito complexo. Pontuação. Dividido por... Por capacidade de pilotagem. Por capacidade de manter o carro vivo. Por capacidade de andar rápido. Etc, etc, etc. Então... A gente sabe muito bem como que é as coisas no iRacing. Se o acerto corte nessa competição e quiser fazer uma coisa parecida... Vai ser muito legal. Tomara que eles consigam. Então... Uh, meu Deus. Eu passei reto de novo. Desculpa. Chega aí, querido. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso, coisa linda. Muito bom, cara. Assim... O circuito... Eu não gosto dele, tá? Acho ele chato pra caramba. Mas... Tem que dar os braços torcer. Aqui tá bonito, cara. Tá muito bonito. É... A Kunos falou que... É... Como fala? É... Escaneada laser? Então... Todos os bumpzinhos. Todas as dimensões. As proporções. E as coisas... Toda a chatice desse circuito. Tá representada aqui. De maneira... Extremamente fidedigna. Essas curvas, cara. É que eu sou ruim, tá? Desculpa. Uh, meu Deus. Jesus amado. Mais uma volta. Tá bonito. A parte estrutural aqui... Da... 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 Dos blocos aqui. Tá bem bonita. E o jogo é leve, cara. É impressionante como esse jogo é leve. Eu tô com tudo... No máximo aqui. Talvez eu tenha tirado só a distância do cenário. O draw distance. Que não tá no epic. Tá no... No height. Mas de resto, tudo no máximo. E tá travadinho. Lindo aqui nos 60 quadros por segundo. Muito bom. Impressionante. É a Unreal Engine, né? Que a Kunos tá usando pra... Pra fazer esse jogo. Eles usavam uma engine... Ah... Proprietária no aceto... No aceto... Mas aqui eles tão usando... Olha como que passa fácil, cara. É... Tão usando a Unreal. Unreal 3, ó. Unreal. Ah, sei lá. Ah, a Unreal. Essa Unreal que tem por aí. A mais... Novinha. E... Eu achei que ia ser um tiro no pé eles fazerem isso. Porque, pô, tem uma engine muito boa que eles tão usando. A proprietária que eles desenvolveram. O Dura Zero, tal, tal, tal. Mas, cara, tá bem leve. Tá muito bom. Ui, meu Deus do céu. Cara, esses asfaltos do lado não existem. É coisa horrível esse negócio. Essas faixas. Por isso que, apesar de tudo, eu gosto de interlagos. Cara, tem grama. Você viu aquela batida dela... Esqueci o piloto da Renault que bateu no começo lá. Nos practices. Tem grama, querido. Você sai da pista e você vai pra grama. Aqui não. Aqui você vai pro asfalto. Ou esse terrão do lado direito é essa coisa chata? Enfim. Nossa senhora. Acabou, será? Não, não. Vamos embora. Mais uma volta. Agora é a última volta. Acabou o tempo, mas aí é 10 minutos. Mais uma volta. A gente solta o pé aqui e começa a frear a segunda parte. Eu passei reto de novo. Eu não sei. Ó, estranho. Porque assim... Você vê, eu passei naquela zebra ali de uma maneira estranhamente ignorante. Digno de o que o Katayama. O carro não tá nem aí. O carro vai bonito, ó. Ele não perde equilíbrio. Não perde estabilidade. Não sei. Não é só o controle de tração. Que sim, tá no máximo aqui. Mas... É a reação do carro com a pista ali, assim. A interação do carro com a pista. Que pra mim tá um pouco anestesiada. Não sei. A minha maior referência é o iRacing. Que é o carro que eu mais pilotei GT3. Na história da humanidade. Mas assim, tudo bem. Eu entendo que o iRacing exagera um pouco nisso. E não é tão realista assim. Mas... Eu acho que ele tá mais realista do que o competicione aqui. Não sei. Desculpa aí te ofender, tá? Se eu falei mal do seu jogo favorito. Tava fácil, mas os outros carros sumiram na minha frente. Olha o céu, olha o que eu viro. Deus do céu. Como que eu odeio essa pista. É isso aí. Estamos chegando já. Mas, senhores. Apesar dos pesares. Apesar das minhas reclamações. Do meu mau humor. Da minha cantoria. Pra que vocês tenham gostado de mais um vídeo. De mais um vídeo. É isso aí. Bom. Não tenho mais nada pra falar. Acho que eu já falei. O que eu deveria falar desse jeito. A gente se vê então. Nos próximos vídeos. Nesse mesmo bate canal. Em qualquer bate horário. Espero que tenham gostado. Apesar de tudo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Falou. Tchau, tchau.